A reportagem da Rede Imigrantes vai conversar por telefone neste momento com o inspetor Fabrício Pereira da 1ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Teoflotone. Na tarde de hoje, uma operação foi realizada onde um casal acabou sendo preso através de ordem judicial. Este homem e essa mulher são suspeitos de participação em um plano para matar um policial civil aqui da cidade de Teoflotone. Sobre essa operação e as prisões, vamos conversar com o inspetor. Boa noite, obrigado pela disponibilidade em conversar com a Rede Imigrantes. Quais são as informações? Como é que vocês conseguiram os detalhes e, acima de tudo, preservaram a vida desse colega? Tudo bem? Agradeço o convite para participar do programa. Acontece que o investigador em questão é um investigador muito atuante. A vida inteira, muitos prisões em seu currículo e, com certeza, era um terror para a bandidagem. Na verdade, existe uma terceira pessoa envolvida que já havia sido presa antes e essa pessoa era o cabeça dessa tentativa de homicídio, de assassinato contra o nosso investigador. Prendemos esse cidadão, aliás, a Polícia Militar prendeu esse cidadão também por mandar de prisão em data pretérito. E continuamos com a investigação para poder pegar, prender esses outros indivíduos envolvidos nessa tentativa. Hoje, logramos isso em prender a cidadã e, posteriormente, mais tarde, prendemos o outro cidadão que, junto com ela, esse casal tentaria contra a vida do investigador. Já tinha uma data em que isso poderia acontecer, inspetor, esse homicídio contra esse policial civil aqui na cidade de Chocolatone? Na verdade, desde janeiro, nós estamos martelando em cima disso porque estava bem concreto isso em janeiro, né? Eles estavam monitorando o investigador atrás dele, olhando os passos dele para, na oportunidade correta, tentarem ceifar a sua vida. Mas a gente também estava correndo atrás dele para evitar isso aí, porque o crime não vai ter vezes conosco de Nitalpotone. Bom, esse que foi preso hoje e que a mulher também acabou sendo presa na tarde de hoje, ele é um indivíduo conhecido popularmente como puruca. Qual que é o histórico criminal desse indivíduo? Já há muito tempo ele tem passagens, é considerado de alta periculosidade. Qual que é a situação dele? Puruca é um cidadão que estava envolvido, sempre envolvido em furtos e roubos na cidade. Cidadão que tinha, por modos operantes, furtar e até roubar as pessoas, então flotou em região até na área, na zona rural. Essa mulher, ela tem algum envolvimento com o crime? E ela seria companheira desse puruca, inspetor Fabrício? Ela seria companheira desse... Ela seria companheira do puruca, irmã do primeiro cidadão que foi preso. Então ela estava guardando armas, segundo as informações, guardando armas para eles. Eles tinham uma ramificação na cidade de Poté, né? Ali eles também se homiziavam para poder fugir das perseguições da polícia civil. Essa operação onde ocorreram as prisões, ela aconteceu na tarde de hoje. Onde, exatamente, como que foi a abordagem? Em algum momento eles resistiram? Teve dificuldade para localização e prisão dos mesmos? Na verdade, a primeira prisão efetuada foi da esposa, né? Na parte da manhã. Eu e mais outro investigador Cristiano fizemos essa prisão. Diante dos fatos apresentados por nós, ela confessou participação. E aí fomos investigar onde acharíamos o puruca. E na parte da tarde, conseguimos chegar no endereço e fizemos a prisão do mesmo. Esse local fica na Vila Betel, o senhor confirma? Na Vila Betel. Na Vila Betel. Ele demonstrou alguma resistência ou a abordagem não teve chance para nenhum tipo de reação? Não tivemos chance para a reação do mesmo, né? Havia um número muito maior de policiais. Foi uma programação bem feita para que a gente não dê esse espaço nem para a reação e nem para a fuga do mesmo. Essas pessoas, elas têm ligações com algumas das facções criminosas que têm atuado em Teoflotone? A gente tem falado muito em Comando Vermelho e PCC. Eles pertencem a alguma denominação dessas, inspetor Fabrício? Em primeiro momento, não. Mas vimos algumas filmagens, eles foram tentando armas. E agora vamos tentar ver quem forneceu essas armas para eles. Porque foi alguma dessas facções ou se eles compraram em outro local. Nessa operação de hoje, alguma coisa ilícita foi localizada, foi apreendida ou ocorreram somente as prisões? Infelizmente, porque eu digo infelizmente porque eu gostaria de apreender armas e drogas. Não conseguimos apreender. Apreender, né? Só os dois cidadãos mesmo, o casal foi preso. Ô Fabrício, agora fala para a gente, até para finalizarmos aqui. O policial esse em questão que estaria recebendo essas ameaças, que seria alvo de essa empreitada criminosa, seria assassinado por esse grupo, ele participou da operação, ele fez questão de ir em busca desses indivíduos? Fez questão de ir, né? Era algo pessoal dele, né? Mais tranquilo, sereno, sem arbitrariedade, a prisão foi feita. Tá certo. Aí mais um trabalho da Polícia Civil de Teóflotone. O crime organizando, tentar pelo menos tirar a vida de um policial civil do nosso município. Essas pessoas foram rapidamente identificadas, localizadas. E só para a gente fechar, houve também aí a colaboração do Poder Judiciário, que expediu essas ordens de prisão, que facilitou para que vocês buscassem essas pessoas que pretendiam tirar a vida desse investigador. A participação do Poder Judiciário e do Ministério Público é vital, é vital para que nós possamos fazer nosso trabalho. Sem a participação deles, fica muito difícil. Então colaboraram demais e mais duas pessoas trancafiadas que estavam, né, às margens da lei. Muito obrigado. Eu conversei com o inspetor Fabrício Pereira, da Delegacia de Polícia Civil da cidade de Teóflotone. Da redação para a Rede Imigrantes, repórter Elvis Paso. ... ... ... ... ... Se inscreva no canal.